Aclamações 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 Aclamação 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 é uma escola de lideranças. Quando você está convidado aqui, nós começamos a te preparar para dirigir ao menos uma pessoa. Significa que nós começamos a preparar você para dirigir ao menos uma pessoa. Isso significa para construir alguém para construir alguém em seu ministério. Para construir alguém em seu ministério. Isso é o que ele chama de construir alguém. Isso é um litre. Mesmo que alguém não pode construir, você deve fazer ele um bairro de manhã. Ele deve ter pelo menos um bairro que ele está construindo. Eu gostaria de voltar para um testemunho. Porque eu disse que o Senhor me pediu para a igreja como uma família. Eu disse que o Senhor me pediu para dirigir a igreja, que ele vai ter problemas. Não se diz que o Senhor me pediu para. Se o Senhor me pediu para, isso significa que você terá problemas. Porque quando Deus punirá a família, Ele não vai punir uma pessoa. Porque quando Deus te punirá, Ele vai punir a família. Ele não vai punir apenas uma pessoa. E eu disse que quando Deus me pediu uma orientação, que quando Deus me pediu uma orientação, isso significa que as grandes coisas chegam. Isso significa que as grandes coisas chegam. Quando Deus te diz, passe por aqui. Quando Deus te diz, você deve ter esse caminho. Mesmo que Deus te diz, quem te conduirá, você deve saber quem te conduirá. Eu estou dizendo a verdade. Mesmo que Ele não te diz que Ele vai te conduirá, você deve saber que Ele vai te conduirá. Quando Deus te conduirá, Ele vai te dar cuidado. Ele vai te dar cuidado. Ele vai te dar cuidado. Est-ce que nós somos assim? Nós temos começado. Nós temos começado. Mas todo mundo pode dizer, para quem veia, todo mundo pode dizer, para as pessoas que veia, que esta cruzada, que esta cruzada, nos transportou nos grandes destinos de Deus. nos transportou nos grandes, nos grandes purposes de Deus. Ce n'est pas encore fini. Évitemos de ser superficielles. E deixe-nos evitar ser superficielles. sem meditar. E ir rapidamente sem meditar. Apóstol Jacques disse, que ele deve ter cuidado. Ele deve ter cuidado. Apóstol James disse, você deve ter cuidado. Você deve ter cuidado. O que Deus está te mostrando. O missionário de Dalhá nos fez ouvir. O missionário de Dalhá nos fez ouvir um testemunho. que nos revela lá onde Deus nos amende no ministério de guérison e de delivirão. O que nos revela onde Deus nos levou na ministra de healing e delivirão. E que nos revela a dimensão reale de o que nós chamamos uma guerra contra o diabo. Uma verdadeira guerra contra o diabo. Uma verdadeira guerra contra o diabo. Uma verdadeira guerra contra os heróis. Uma guerra já ganada por a igreja. mas uma guerra já ganada por a igreja. Reveni-nos para algumas minhas e eu vou voltar. Deixe-nos voltar para isso por um tempo e eu voltarei. Que o Senhor te bendice. May o Senhor te abençoe. Esta semana, nós tínhamos a cruzada para o reinvestimento da principalidade personal e familial. Este ano, nós ouvimos a cruzada da cruzada das famílias e da principalidade do 5 de julho até o 9 de outubro. E aí, a Dalloa, nós começamos do 5 de júli até o 5 de agosto. E o Senhor realmente trabalhou. E a particularidade esta semana, é que o Senhor é descendo no combate. C'est-à-dire durante a prião. os irmãos que o Senhor descendo na visão dos irmãos. O Senhor é descendo. para explicar a testemunia do nosso irmão que está aqui na nossa mesa. É um estudante e é um irmão que encontra muitas dificuldades mesmo nas estudes. E ele é um irmão que também passou por muitas dificuldades mesmo nos estudos acadêmicos. e na vida pratica ele tinha muitas problemas ele entendia de vozes ele se sentia louco ele era muito pressa. E mesmo na vida física ele tinha tantos problemas ele tinha de ouvir algumas vozes e ele foi tantos vezes pressa. um dia durante a prião quando nós nos mandamos e ordenamos a batalha contra os envolvemos que se algo foi feito se tivesse feito antes da na vida ou na 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 ou na infância ou na tua child E que isso fazia que ele havia um emprego sobre você até hoje. E este vaillão-se est morto. E este nosso irmão morto foi derrubado. E ele foi recuperado pela equipe de derrubar. E isso foi uma série de derrubar successivas. Des esprits se manifestaram. O primeiro esprit que se manifestaram disse que quando ele havia oito dias, foi quando seu pai foi derrubado. Ele foi derrubado. Ele foi derrubado. Ele teve uma visão durante a praia. Durante a praia, nossos irmãos tiveram algumas visões. O segundo dia, quando a praia, os espíritos ainda se manifestaram. E os irmãos derrubaram os espíritos. E é lá, nós nos sentimos contos que nós tínhamos a uma confrérie. E isso é quando nós nos tornamos, que era composado de membros de sua família. Depois do segundo dia, depois do segundo dia, depois do segundo dia, quando o irmão foi de casa, ele entrou com um pastor, o pastor Bamsassi, o ministro da deliverance. Quando ele estava na casa do nosso irmão durante a noite, um de seus anjos chamou, físicamente, e disse para ele, por favora-nos, por favora-nos, por favora-me, desculpe. Nós somos dez, e nós fizemos muitas coisas contra você. E nós fizemos tantas coisas contra você. Eu fui desculpe, porque quando você teve o Bac, que meu filho não teve o Bac, nós fizemos muitas coisas contra você. Eu estava desculpe, quando você teve seu certificado L-Level, e meu filho falava, eu estava desculpe. Mas ao nível, se é chegar, em todo caso, eu quito dentro. Mas ao nível, eu... Eu não me preocupo. Eu não me preocupo. Você deve chegar a esse nível também. Você deve chegar a esse nível também. Você deve chegar a esse nível onde as pessoas quito dentro. Você deve chegar a esse nível, e as pessoas quito. E na mesma noite, o irmão dorme, ele dorme, ele leva um sonho. E na mesma noite, o irmão dorme, e teve um sonho. E no sonho, ele se encontra no sonho. Ele se encontra no sonho. Ele vê um grupo de pessoas, que são, efetivamente, dez. Ele se encontrou em um sonho, em um grupo de pessoas que eram dez em números. Ele estava contra ele, e há um que se redire, quer dizer que ele desculpe. e foi um um in the midst of them, que renuncia e vai de fora. E ele desculpe, ele dorme, ele era para exaltar eles outros, empurra aos outros, dizendo que é melhor para ele deixar ele lá. Ele foi retirada. E eles estavam de fora, e algo que tinha subindo do céu para os juízes. E os neige outros, tentaram manter a posição, e alguma coisa desculpe. them from heaven and judge them. Quando o lendemain, eles vieram me contar isso, eu percebi que isso não foi terminado. O dia seguinte, quando eles virem para mim, eu recebi que isso não foi o fim. Eu disse que esse lugar, esse lugar, deve ser um lugar de escola. E eu me disse que esse caso pode ser um caso de escola ou um caso acadêmico. E quando as preuções continuam os dias que seguem, e quando as preuções continuam, o freio, ele disse que ele estava lá, mas como se ele não se portasse bem, ele estava malado. E como nós temos de vingos ministros da delíverência, os freios l'ont recuperado. E eles começaram a preu. e eles começaram a preu. E quando eles preuiam, quando eles preuiam, o espírito da mamãe se manifestou. O espírito da mamãe se manifestou. E quando eles preuiam, o espírito disse que é ela, ela começou a confessar tudo o que ela fez. O espírito começou a confessar tudo o que ela fez. Como ela a envootado, para ter o controle sobre ele, e o espírito foi derrubado. E o espírito foi derrubado. O segundo dia, sua mamãe, sua mamãe, a pedido, a pedido, a pedido, em seu telefone, fisicamente, para dizer meu filho, e ela disse, meu filho, por favor me, eu sou uma espécieira, eu sou um risada, isso vai acontecer, isso vai acontecer, eu sou uma espécieira, por favor me, e as coisas que o espírito havia dito quando a pedido para o que a pedido, ela anunciou tudo isso de viva voz. O que o espírito dizia ou confessa enquanto eles preuiam, a mãe ainda confessa isso físicamente. Aleluia. Praia o Senhor. Frère, não foi terminada. A bataia continua. Brother, não foi o fim, e a bataia continua. Depois, depois, You see? Wait, we see? We are all learning. Next time, if there is a crusade, do not say that I will go the first day and the last day. You are genuinely delivered when you are present at each battle. We bless the name of the Lord for those who have started sleeping here without these revelations. It means that God instructs his people take dispositions to be present all the days. The first day, one spirit can go and we clap. The second day, you are not here. The third day, you are not here. And the last day, another spirit manifests itself and we cast it out. If there were a hundred of them, you remain with 98. You remain with 98. We are learning this. We continue. Yes, continue. Hallelujah. Praise the Lord. And I don't remember if it was the following day or two days later, the brother that was not yet permanent in spirit but was still coming to the crusade and the brother pray for him. And this time around, it was the spirit of his father that manifested. And the spirit was saying that he was already sold out as a slave. It's true that the battle was not easy but the spirit was later cast out. The coming day, his father called his phone. I told you, it's a card of call. I felt like it's a slave. Because after the two first days, the brothers wanted to bring him to the temple. I told you, I received that you have to leave it first. Brother, in the beginning, I told you that I felt that it was a case, a school, a training school because when the brother brought the case of this bread to me, I felt that the deliverance was not yet complete. I was telling them to wait. They should wait, please. And the father called and he said, my son, please forgive me. This is what I have done against you in witchcraft. It is your mom that put me into witchcraft. And we did so many things against you. Hallelujah. No, I want to acclame Jesus. Please, clap offering to Jesus Christ. Clap offering to Jesus our father. a child of victory. 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 Praise the Lord. And after this, another day. C'était maintenant le jour décisif. That was the final day. Vu son état, because of his state, the brethren l'ont récupéré à la délivrance. The brethren carry him to the délivrance. e eles começaram a prier e eles começaram a prier o combate e o batu foi difícil e durante a prier os espíritos se manifestaram e o frio foi e o irmão foi mas ele teve uma visão quando o frio priou mas quando o irmão ele teve uma visão e eu gostaria que ele lhe contasse a visão e eu quero que ele seja para lhe dar a visão que ele teve por favor, se preocupe ele não é tão forte mas eu digo, sois forte ele não é tão poderoso mas eu prei para ele prei o Senhor quando o equipe de deliverance prei para mim eu tive uma visão e eu vi uma visão e eu vi uma espécie que o Senhor Jesus estava na cabeça e o Senhor Jesus estava na cabeça tenendo em mãos uma espécie a dois tranchantes e a mão que descendo estava composta de quatro vagues e a arma que estava chegando do céu a primeira vaga poussia de risco de guerra de quatro grupos a primeira vaga a primeira vaga chamava de war a segunda vaga cantava de lounges a segunda vaga cantava de lounges a terceira vaga a terceira vaga a terceira e a quarta vaga a terceira vaga eram de flui de todas as de instrumentos que eles jogavam muitos instrumentos e quando a armada descendo com o Senhor Jesus Cristo at their head o diabo é sorti devin o diabo veio fort ele tinha quatro ailes vagues dois à gauche dois à droite dois vagues por o lado dois por o direito e quando o diabo apareceu ele disse ele disse você disse que você é o Deus de justiça de justiça e que tu maudis o povo ou a família que te desobéisse e que tu é o Deus que lhe curte sobre todas as famílias ou pessoas que te desobéisse de Deus essa família que tu já maudite essa família é já curte por você e que você decidi deixar eles para abandos e que quando você abandos eles eu sou que eles então desde que você partiu então desde que você deixou eu estou a a pessoa que está em posicion de essa família e hoje tu descends para uma pessoa e porque de apenas uma pessoa hoje você está subindo Jesus 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 exclamamento Jesus de Nazareth Jesus 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 por uma pessoa você vai salvar toda uma multidude de pessoas lembre-toi que você é um de just Jesus e ele começou a convainc Jesus para que ele deixe a batalha mas Jesus não não escutou mas Jesus não cuidar de ele disse aos anjos de atravessar mas o diabo queria se interposer e o Senhor a tirado e o Senhor Jesus Cristo tirou sua espada e ele cortou duas de seus ailes Jesus Cristo Jesus depois de cortou as duas ailes os anjos l'ont liado com uma chine e quando o Senhor cortou o Senhor com uma chine e quando os anjos l'ont liado ele começou a cria e quando os anjos do Senhor estavam abençando ele ele começou a chine e confessando que é a mulher que me chamou eu me colabora diretamente com a mulher e a mulher me chamou para me dizer que o combate onde ela está ela não pode mais ela devem l'aider e o Senhor estava confessando que ontem sua mulher me chamou e ela me disse que o nível da batalha que eles tinham que não podem mais l'aider que eu sou venu e que eu sou venu e que eu sou venu e que é por isso eu estou aqui eles estão em Daucro em algum lugar vão lá eles estão me sentindo e eles estão E eles l'ont saído, eles l'ont liado, eles l'ont projetado em algum lugar. Glória a Deus! E a armada continuou a luta. Eles passaram uma distância muito longe. Era como se eles quitaram o céu sobre a terra. Até que eles chegam na terra. Onde havia uma grande armada. Um reino de mulheres. Glória a Deus! Prazer a Deus! E quando havia um guardiã, eles eram realmente negros. E quando uma das mulheres viu a armada com o Senhor Jesus, E quando uma das mulheres viu a armada na cabeça de Jesus Cristo, Ela criou. O reino dos cristãos chegou. O reino dos cristãos está chegando. Jesus Cristo! Outra reclamação a Jesus de Nazareth. Lá para frente a Jesus. Ele é vivo. Ele é vivo. Jesus Cristo! Jesus Cristo! E quando ela criou. E quando ela criou. Ele dizia que era a total desigualdade. Ele era total desigualdade. em sua�la. Mãesompais. Mães. Mães, étaitam. Mães, Mães, foram perseguindo. E os homens! Eles foram perseguindo. Mães! Mães, am agressaram. Mães! E a pessoa que criou, ela conseguiu escapar, ela entrou dentro da casa. Quando ela entrou, uma mulher que estava dormindo, e, indeed, foi minha mulher que estava dormindo, com uma corda em cima da cabeça. E a mulher que estava dormindo, você ainda está dormindo, o rei que está vindo para liberar ela. Você ainda está dormindo, ele chega. E a mulher que entrou em, disse minha mulher, você ainda está dormindo, enquanto o rei dos cristãos está aqui. Você está dormindo, você está dormindo, dormindo, ele chega, senão ele vai te matar. E a mulher que disse minha mulher, você está dormindo, você está dormindo, você está dormindo, você tem que morrer ela. Então, quando ela parla, e, quando ela estava falando, o Senhor Jesus entrou na casa com os anjos, o Senhor Jesus entrou na casa com os anjos, e eles saíram todas as mulheres que estavam com ela, e eles saíram todas as mulheres que estavam com a morrer. E eles as descapitadas. E eles as descapitadas. E até que a minha mulher viu o Senhor Jesus, E quando minha mulher viu o Senhor Jesus, ela se sentiu. Ela se sentiu. Todo o gelo flestirá. 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 E ele foi vivo. Quando ela se sentiu. Quando ela se sentiu. O Senhor disse. Depende de muito tempo, você tem que morrer a sua morte. Você vai ter que morrer. Hoje, eu vou te matar. O Senhor disse. você tem que morrer a vida de esse filho. E por isso, ele não pode se mover. Hoje, eu vou te matar. Ele disse, Senhor, me desculpe. Ela disse, Senhor, me desculpe. Desde muito pequeno. Desde sua criança. Quando ele estava na minha vente. Even when he was still in my stomach. My womb. Since he was still in my womb. And because a member of the family committed a mistake. The family. They were seeking for a child to be sacrificed. The reason for which I demanded this child. And that is why I requested for this child. And when he was born. And that was the very day that we were supposed to kill him. But we arrived. Let us clap for Jesus. Jesus Christ. Now let us listen. Let's continue. And when I call upon all my colleagues. To announce to them that the child was born. That he was to be sacrificed. They joined me in the house. And we saw something that was protecting the child. And a handwritten was in at his forehead. On a tout essayé. We tried our best. On ne pouvait pas s'approcher. But we cannot come closer to him. Dont les autres m'ont proposé. And others propose to be. De manger son cordon umbilical. To eat up his umbilical cord. And so. I will swallow him up. And God. And once the child will be in me. His sufferings. All his sufferings. His pleurings. He is reaping. All his actions. All his actions. That he will go through in the head. On the earth. Vont me lever. Dans mon royaume. Vont me. In our kingdom. Et je serai la reine de toute la région. And by so doing. I will become the king. Of the entire region. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. And this is what I succeeded doing. And avant de l'avaler. But before swallowing him up. J'ai ordonné. J'ai demandé à un poisson plant de la valley d'abord. I commanded a white fish to swallow him up first. Et après j'ai demandé à sept autres serpents. And after I asked seven serpents necks. D'avaler le premier à avaler le poisson. The first necks swallow the white fish. Et les serpents se sont avalés. And the second snake was swallowed by the third one. And so on and so ever. Et moi aussi j'ai avalé maintenant le serpent. And in my turn now. I swallow up the serpent that I've swallowed all other serpents. Parce que si je voulais l'avaler lui seul. Sans ses serpents, ses poissons. Because if I fall to swallow him alone. Without the fish and the seven serpents. Je sais que j'ai perdu. I can testify that I've lost. Je vais le vomir. I'm going to vomit it out. Acclamons Jésus de Nazareth. Let us clap for Jesus of Nazareth. Dis Jésus tu es roi. Say Jesus you are king. Jésus tu es tout puissant. Jésus you are almighty. Jésus nous démons. Jésus we love you. Et elle a vomu le premier serpent. And the mothers vomit out the first serpent. Successivement. And the rest of the serpent vomited themselves one by one. And the serpent that swallowed up the fish vomited the fish. And the serpent that swallowed up the fish vomited the fish. And it was to the turn of the fish to vomit me. Il faut dire que quand le poisson vraiment poussait. And when the fish was trying, thriving. Ses dents étaient comme la dents des zombies. The teeth of the fish were compared to the teeth of zombies. Donc arrivé au niveau de sa bouche, je ne pourrais pas. Et deux anges. And two angels. Sont venu attraper sa gueule. They came down and opened his mouth. Jésus Christ. Jesus Christ. Et ils ont ouvert. They opened the mouth of the fish. Et je suis sorti. And I came out. Offre d'acclamation à Jésus de Nazareth. Love offering to Jesus of Nazareth. Nos seigneurs éternels. The Lord God. Oh Jésus Christ. Oh Jesus Christ. Ouvre nos yeux. Open our eyes. Et nos oreilles. And our ears. Donne-nous la sagesse. Give us wisdom. L'intelligence. Understanding. Et la foi authentique. And genuine faith. En ton sain nom. In your holy name. Amen. Amen. Et quand je suis sorti. And when I came out. J'étais tellement faible. I was so weak. Que je ne pouvais même pas même me tourner. That I was not even able to turn around. Et le Seigneur Jésus a dit. And the Lord Jesus Christ said. Apportez de l'eau. Bring water. Et verser sur lui. And pour it upon him. Pour qu'il retrouve ses forces. So that he could recover his strength. Et les anges ont apporté l'eau. And the angels of the Lord brought water. And really it was not water. But what I saw was blood. And the poor had the blood upon me. And when I stood up. L'un des anges s'est approché de moi. One of the angels of the Lord came beside me. Et il a pris. Il a attrapé l'un de mes doigts. And he hold one of my finger. Il veut dire que je suis né avec une marque sur mon doigt. I want you to know that I was born with a mark on my finger. Au niveau de mes ongles. At the level of my fingernail. Et plusieurs fois j'ai demandé à mes parents. Mais pourquoi cette marque a sui mon doigt. Et plusieurs fois j'ai demandé à mes parents. Pourquoi cette marque sur mon doigt. Ils ne m'ont jamais expliqué pourquoi. Ils ne m'ont jamais expliqué pourquoi. Et ce jour-là. But that very day. L'ange a dit. The angels of the Lord told me. J'enlève la marque de la mort. J'enlève la marque de la mort. J'enlève la marque de la mort et de l'esclavage. J'enlève la marque de la mort et de l'esclavage. Et il a pris juste son doigt. Et il a passé juste sur mon doigt. Et la marque a disparu. Et la marque a disparu. Et le Seigneur Jésus a demandé aux anges. Et le Seigneur Jésus a demandé aux anges. De briser toutes les prisons qui étaient là. A faire que les captifs sortent. So that all the captives may come out. Jésus Christ. Et les anges ont brisé les prisons. Et les anges ont brisé les prisons. Une multitude de personnes. Et une multitude de personnes. Sont sorti. Went out. Get out. Et il a dit ensuite. Et il a dit ensuite. Mon fils aujourd'hui c'est fini. Mon fils aujourd'hui c'est fini. Je t'ai délivré. Je t'ai délivré. Et il m'a embrassé. Et il m'a embrassé. Est-ce que je me suis retrouvé parmi les frères. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé parmi les frères. Et quand je me suis revenu en moi-même. Et quand je me suis revenu en moi-même. La première des choses c'était de regarder juste mon doigt si la marque était là. La première chose pour moi c'était de regarder mon doigt si la marque était là. Et effectivement la marque avait disparu. Jésus. Jésus. Et indeed the marque a disparu. Jésus-Christ avec des acclamations. Jésus-Christ. Le frère Jules-François a quelque chose à dire. Gloire à Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour ce témoignage. qui déjà est en train de faire des miracles. Et je suis le frère Quassier-Jules-François. Je suis ancien de l'église d'Abidjan. Je suis l'église d'Abidjan. Et je professeur des disciples, le pasteur Menier Boniface. Et j'ai à charge de la conquête de la zone d'Agnement. Et mon disciple-maker est Pasteur Menier Boniface. Et j'ai à charge de la conquête de la zone d'Agnement. Et pour la conquête tous les matins à Agnement. Et pour la conquête tous les matins à Agnement. Nous prions entre 7h et 8h. Nous prions entre 7h et 8h. Et hier matin. Et hier lundi. Nous avons prié. Et après la prière. Et après la prière. Pendant qu'on finissait. J'ai rendu brièvement le témoignage que nous venons d'écouter. Et j'ai choisi des points saillants bien sûr. Et pendant que j'étais en train de donner le témoignage. Et là où le Seigneur Jésus est apparu et tout ce qui s'est passé. Et là où le Seigneur Jésus est apparu et tout ce qui s'est passé. Et nous avons une maman parmi nous. Et qui a apparemment des difficultés de santé. Et qui a apparemment des difficultés de santé. Les esprits ont commencé à se manifester. Et le Seigneur a commencé à manifester. Et pas comme les esprits habituels. Et ce n'était pas une manifestation d'ordinaire comme l'habitude. C'était sa bouche, son visage. Ce sont des manifestations inhabituelles. Et je précise que la maman est avec dans l'église. Ça fait très longtemps. Et je voulais donner l'émphasis que notre mère est dans la chambre. Plusieurs années. Il y a eu longtemps. Gloire à Dieu. Et c'est la première fois que moi je la vois. Et c'était la première fois que j'ai vu la mère. Avoir cette manifestation. Avoir cette manifestation. Et nous avons donc. J'ai continué. Et les manifestations aussi ont continué. Et la manifestation a continué. Jusqu'à ce qu'on soit obligé. Avoir que nous nous occupions. De nous occuper d'elle. To call for the deliverance minister to come and take care of her. Ça a été difficile. Prenons de deux heures de temps. It was difficult. It longs for two hours. Mais quand elle est revenue en elle-même. But when our mother recover back her senses. Frère. Brethren. It se trouve que la maman était victime. Our mother was a victim. D'une honte sorcellerie. Of a great witchcraft. Attaque. And. Elle ne se rappelait de rien. And it was this mom that does not use to remember anything. Pendant qu'on priait, elle ne voyait rien non plus. And why we were praying she don't use to see any vision. Mais puisqu'on avait eu affaire à un cas comme ça il y a plus d'années de cela. But since we have such a case. It has been a long time. Où la honte sorcellerie fait oublier. Where a great witchcraft. Push their victim to forget. Aux victimes. Their victim. Les étapes qui pouvaient la délivrer. And they used to forget the stage. Nous avons posé des questions, des questions, des questions. I was capable to help them. Aux frères, à notre grande surprise. We asked her so many questions. And in our great surprise. Il se trouve que la soeur en question, la maman. And this mom that we are talking about. Ava une fois été victime. Once has been a victim. De la cheferie. Of kingship. Des générations. Les Atchers connaissent ce qu'on appelle les générations. Kingship of generations. On a soulevé un os de poulet. Que les gens avaient mangé. On a mis dans sa bouche. And they put the bones in the mouth of the mom. Once they put the bones in their mouth. Les manifestations démoniaques avaient commencé. Démoniaques manifestations started there. Ils ont même cassé des oeufs. Plusieurs oeufs. Ils l'ont fait avaler les oeufs. And they forced the mother to swallow them up. Et ça a eu un impact sur sa vie bien sûr. And this has an impact upon her life. Mais frères. Même à tous les brisements des liens que la maman a subis. At every breaking of evil ties that our mother went through. And she never remembered all these things. So that she will never be delivered. And it was just yesterday. Maintenant que nous étions en train de relater le témoignage. While we were watching the testimony. Que ces manifestations ont exposé cette haute sorcellerie. That all her manifestations expose or unveil this great witchcraft. Et je crois que c'est la voie pour sa délivrance. And for me, I think that this is a way, a pathway to our délivrance. Je veux rendre grâce à Dieu sur ce que le Seigneur a fait au travers de ce témoignage. Que les gens bénissent. May the Lord bless you. Il faut prier les uns pour les autres. We must pray one for another. Il faut prier les uns pour les autres. Vous voyez, l'enjeu, c'était l'intercession. Cette situation, cette délivrance, est déclenchée par l'intercession. Les uns pour les autres. Pour l'un et l'autre. Et le diable oppose quoi? Une plaidoirie à nos intercessions. Il a perdu la bataille. Il a tenté de rappeler au Seigneur beaucoup de choses, mais nos prières étaient là, oh Dieu, oh Dieu. Le diable pense que c'est une affaire dense, mais il ne sait pas que c'est des milliers de cris qui sont en train de monter. The devil was thinking that it was a matter of one, but he was not aware that it was a thousand of shouts which were getting up. Les frères qui aiment les querelles. Pravice, who love quarrels. Les frères. Pravice. Qui aiment les querelles. Who love quarrels. Ont déjà perdu la bataille. Have already lost the battle. Si un frère t'offense. If a brother hurts you. Il faut pardonner. Forgive him. Systematiquement. Quickly. Il y a le diable derrière. Where is the devil behind? Ça commence. La tante a dit. La mère a dit. Le père a dit. Après, tout cela. C'est Lucifer lui-même. After all of those persons, it's Lucifer himself. Après, le père, la mère, les frères, les sœurs, les tantes. Qui sort? Lucifer lui-même. After the father, the mother, the aunts. Who got out? Lucifer himself. La maman du frère lui a dit. Les chrétiens ont amené ce dossier plus loin. Descends toi aussi. The mother said. The Christian has sent this file very far. Calm down yourself. Il ne savait pas qu'elle cause les problèmes à son maître. She didn't know that she was giving troubles to her master. Et j'ai étudié l'ordre de la bataille. La puissance, le calme, pas d'agitation. Of the battle, the power. Pas de discussion. The coolness. No argument. No distraction. Pour lui montrer que l'affaire est déjà arrêtée, il a coupé deux ailes. Imagine qu'il y a quatre ailes. On coupe deux. Donc il reste aussi. Jésus-Christ. To show him that. Jésus-Christ. Rapidement. Sans commentaire. Sans commentaire. Il n'a même pas dit, tu es Satan, je te connais zéro. Il n'a même pas dit que tu es Satan, je te connais depuis longtemps. Je voudrais vous dire une chose. Jésus peut faire tout cela sans nous montrer. Jésus peut faire toutes ces choses sans les montrer à nous. Il permet que l'Église connaisse. Il permet que l'Église connaisse. Parce qu'il veut nous bâtir. Parce qu'il veut nous bâtir. Alléluia. Amen. Il peut délivrer sans bruit, sans dire à quelqu'un. Tout le monde se réveille le matin et tu sens seulement que tu es fort. Sans le bruit, sans dire à quelqu'un. Tu es juste réveillé en la nuit et tu as senti que tu es fort. Et beaucoup se sont réveillés. Et beaucoup se sont réveillés. Et tant fortifiés, ils ont cru que c'était naturel. Si tu demandes à ce frère comment te sens-tu, il va te dire que je suis à l'aise. C'est tout. Mais au niveau spirituel, qu'est-ce qui s'est passé? Il va te dire, je suis bien. Mais spirituellement, ce qui s'est passé? Il y a eu une bataille. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. till the end of the world I've told you that the Lord asks that the church should be considered as a family. There are sins in this family. Just say, Oh God, forgive us. Do not strike. Dès qu'on finit de prier as soon as we finish praying c'est cette prière-là que le Seigneur va utiliser et pour ceux qui étaient à Tékois je n'ai jamais vu ça les démons partaient sans aucun ordre qui était à Tékois au camp des jeunes on n'a jamais vu ça on n'a pas dit Satan sans nom on n'était même pas sur cette page-là l'équipe de délivrance était improvisée sur place le service d'ordre was created on the spot it was dès que ça venait si tu es à côté tu soulèves seulement as soon as it happens if you are close you just collect the person and you go ça veut dire que Dieu se révèle à nous it means that God is revealing himself to us God God is revealing himself to us God is strengthening our faith you will see in the individual prayers cry out to God you tell God we don't want to hear anymore that cancer cannot be healed AIDS cannot be healed we have interceded and broken this kingdom our prayers might go into the kingdoms of a demon who are maintaining the disease which are said to be not healed you will see some diseases will be formatted diseases which require surgery will be formatted they will vomit two times and it's gone and people will say so they can't vomit the cancer this is what are called the miracles let us pray for one another a brother hurts you forgive me it must be a bad brother a false brother don't lose your time don't waste time you see because you have a discernment it was a bad vision this person called Jesus will be amazed are we together Jesus has done so so that I may grow and you may grow we have not reached the level Jesus requires and we can reach it in one day if you decide now that you will love brothers you will pray for brothers it's by that it starts Jesus is real Jesus is real there are people who say that witchcraft does not exist do not argue do not argue let us walk so that our house churches may be vivid and living it's true that we are a mega church in Abidjan but we must not have weak house churches even if you are two you can attract God you can call God into the battles even if our church is planting with only two people do not argue just start the walk and pray you will see some creepers will stand up know that there was a meeting he will just notice that he has gone into the bathroom and ask himself how did I get here he just healed we have seen it in Ategua even Brother Jules Francois was just listening to the testimony and it's broke an old witchcraft put up your hand pray that God forgives anything let us pray together it's to be to be to be Obrigado. Vamos ler juntos Isaías 59 a partir do versículo 12 até o versículo 18 Isaías 59, versículo 12 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 Isaías 59, versículo 13 Isaías 59, versículo 12 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 Isaía 59, versículo 13 Isaías 88, versículo 42 Isaías 59, versículo 14 Isaías 59, versículo 25 pray and repent. You must not give these people to Satan. When you understand what the vision of a brother says, the goal of a battle, you must intercede that the people know Christ. You must intercede so that the people know Christ and get out of spiritual prisons. When the battle is spiritual, you will notice that in the region, the spiritual region, that they have had the battle, they will have great repentance and conversions over there. All those who phone physically, wait. You will embrace them one day. If a brother has hurt you, forgive him. I told you at the beginning of the crusade that they will have great revelations because God has corrected my vision to pray for the church as being a family. a brother can cause a brother can create problems to our fellowship as he is a member of the body. If he does like Akan did, Akan sinned and there was a lot of dead in Israel. Let us stand up. The word says that you watch this as being because it lacks intercessors in our means. Their number their quality the quality the Lord teach us how to pray. The Lord teach me how to pray. Let us pray. O Père! O Père! Il ne manque pas d'intercessors parmi nous. Let us not miss intercessors in our means. Keep on praying. Amen. Amen. Gardons let us keep tout l'héritage que nous avons reçu. All our eyes on what we have received. Après une croisade after a crusade nous sommes dans la période de l'exhaustement. We are into the period of answers. Ça peut être aujourd'hui, demain après demain. It can be today, tomorrow, the day after. Il y aura des miracles. There will have miracles and miracles. Ne croyez pas que c'est fini. Do not think that it's finished. Ce n'est pas fini. It's not finished yet. Au niveau individuel, il faut poursuivre. You must go on. Pour certains, priez que l'accomplissement vienne. Pray that the completion comes to life. Glory to you. Praise the Lord. Je voulais juste dire que juste après la délivrance du frère, I just want to let you know that right after the délivrance of our brother, an assembly church was planted in the house. Jesus Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. Frères, les visions vont s'accomplir. Les visions vont s'accomplir. J'étudie ces visions. I'm studying those visions. Elles sont vraies et prophétiques. There are true and propheticals. Je viens de vous dire qu'on va les embrasser. C'était long. On peut déjà aller les embrasser. Les visions. It's already done. Jésus Christ. Jesus Christ. Dis merci à Jésus. Say thank you, Jésus. O Senhor, eu quero abrassar as promessas. Eu quero abrassar as promessas. É assim que eu pedi. Eu disse a Deus, eu não quero salar as promessas. Isso é como eu pedi. Eu digo a Deus, eu não quero abrassar as promessas de longe. Eu quero que 25,000 pessoas se sentem debaixo, em uma espécie. Nós precisamos uma sala de menos 25,000 lugares. Se diz, eu devo abrassar as promessas. Eu devo abrassar as promessas. Eu devo abrassar as promessas. Se você ouvir uma voz que disse que você vai morrer, diz que você mentira. Eu não quero salutar de longe, eu quero lhe abraçar. Se você ouvir uma voz que diz que você vai morrer, diz que você está mentindo. Você diz que eu não vou morrer. Tudo o que Deus me promete vai morrer em minhas mães. Tudo o que Deus me promete vai morrer em minhas mães. Est-ce que nós somos juntos? Amém. Alguns não sabem como prestar após as promessas. Eles pleuram e murmuram. Mas apenas choram e murmuram. É o tempo de transações pessoais com Deus. Nós iramos ao Camerun. Depois da rama, nós temos 10 dias de croisade à Douala. Depois da rama, nós temos 10 dias de cruzamento em Douala. Tem que Deus descende em Douala. Deus deve se calmer em Douala. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É lá-bas em Douala. É lá-bas em Douala. Que uma irmã é vinha confessar. Que sua irmã se moquava dela. Que seu irmão se moquava dela. Por quê? Ela esperava que nós tínhamos 6 coups de marteau sobre sua cabeça. Ela esperava que eles tiverem 6 coups de marteau sobre sua cabeça. Ela é tomada malada. Ela vai fazer os examens. Não há nada. Ela vai fazer os examens. Não há nada. E a irmã disse que você é a fã de Deus. E a irmã disse que você é um filho de Deus. Ela disse que não, espera. O homem de Deus chegou lá. Ela disse que só espera um tempo. Ela disse que o homem de Deus está chegando e eu vou ser healedada. Primeiro dia. Ela disse que o primeiro dia. Um dia. Eu conduí o combate espiritual. Eu não sabia que havia esse caso na sala. Eu não sabia que havia esse caso na sala. Ela recebe a guiaisão na sala. Ela recebe a curação no lugar. O dia seguinte dia. No dia seguinte dia. O dia seguinte dia. O dia seguinte dia. Ela disse que ela estava guiair aqui. Ela disse que ela disse que ela estava guiair aqui. Ela disse que ela disse que ela estava morta ontem. E ela disse que ela disse uma história. Frereiro, não é isso que nós chamamos de miracle. Que Satan não te te decepciona. Você está em uma empresa. Você está em uma empresa. Você está em uma empresa. Com uma posição precisácia. Você jogou sua partida. Você está jogando sua的时候. Não seja imbrando. À todos têm a sua posição. Quando nós irmos. Você mantém a fogo. Você mantém a fome. on fire. We need your prayers. Are we together? Over there, a sister came and gave a testimony. When we contain cancer, she was watching the TV. She felt something on her breast. Whatever was the start of cancer, she touched, she touched. The bull was gone. Prie for us. Prie for us. When people have faith, they do think like they are crazy, but God bless them. But pray so that it may be possible. A brother told me one day, he was coming to meet him. He was with his spouse. And his wife said, as my menstrual is gone, as my menstrual is gone, as my menstrual is gone since ever, when I will embrace the pastor, they will come back. And I met them somewhere here. The following day, the husband called me. He said, the menstrual is gone. My wife are back. So why we're coming? She said, when she will embrace you, they will come back. What do I want to say? When you have faith, you believe. Donc prions que Dieu honore la foi de ses enfants à travers nous. Let us pray that God honors the faith of his children through us. Si on pouvait allier les gens, j'allais dire, alliez-vous tout de suite là. Comme ça, je passe seulement tout le monde à guérir. If you could put people in line, I would say, just line up so that I may pass and everything will happen. But this is not what God wants. Prions que Dieu satisfasse la foi de son peuple à travers nos pauvres personnes. Let us pray that God satisfy the faith of his people through our poor persons. Toi tu es là, tu ne sais pas qui a dit que si je le salue, je vais guérir. Tu ne sais pas. You are there, you don't know who said, if I greet him, I will be healed. Donc la prière monte, Jésus se dit, je ne peux pas rester ici. Allez, je vais en venir. Jésus se dit, je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester ici. Et quand Jésus arrive, quand Jésus arrive, le miracle se produit. Le miracle se produit. Même ce soir, même ce soir, beaucoup sont guéris. beaucoup sont guéris. Beaucoup. Beaucoup. C'est accompli. Tu vas vérifier, tu verras. Tu es guéris. Tu verras et tu verras. Lève ta main. Pouvez ta main. Dis, Père ! Ta parole déclare. Your words déclare. Tu honores le malheureux en le délivrant. Oh, non. The miserable by delivering me. Deliver your children. Listen. de Passeau Gougoua. What is Brother Gougoua? Il a dit quelque chose. He said one thing. Il est revenu sur un sujet de prière. He came back on one topic of prayer. Gloire à Dieu. J'avais lu dans la synthèse que le Passeau avait élevé le sujet. Il avait dit que même si tu avais été avalé par un reptile, qu'il avait lui-même été avalé par un reptile, par un autre reptile, ça m'avait marqué. Donc, j'ai conduit l'Église à élever le sujet selon le passage de Jean. que si on a été avalé par quelque chose, qu'on soit voulu. Aussi, une de nos choses avait été avalée par quelque chose, qu'elle soit voulu. En fait, c'était la première fois que nous avons fait un gestémoinier dans la croisade pendant deux jours un seul sujet que si on a été avalé par quelque chose, qu'on soit voulu. Nous avons prié le premier. On n'a même pas prié pour un autre sujet. Le lendemain, je recevais qu'il fallait qu'on insiste. Et j'avais reçu comme ça, le Seigneur avait dit que le Seigneur peut donner un sujet à l'Église même s'il veut délivrer une seule personne. Et le lendemain, nous avons prié le même sujet que si tu es dans quelque chose, en tout cas, prie que tu sortes. Et nous avons prié. C'était le seul sujet pendant les deux jours. C'est après ça que cet événement s'est produit. Après ça, on a repris les prières. Jésus. Jésus. Et ce que j'aimerais dire c'est que c'est des sujets reçus sur place. Ce que j'aimerais dire c'est qu'il y a des sujets que je recevais sur le spot. Quand je donne même, je sens le poids. Quand je les donne, je sens le poids. Prenez ces choses-là au sérieux. Prenez ces choses-là au sérieux. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme des orphelins sans repère. Dieu nous a montré le chemin. Tu peux prier. Tu peux changer l'histoire de ta vie et de ta famille. Père, bénis chacun. Exerce nos mains au combat. Exerce nos oreilles. Exerce nos oreilles. Donne-nous la puissance spirituelle. Give us the spiritual power d'entendre ta voix pendant la prière. de voir tes visions pendant la prière. De discerner ta volonté pendant la prière. Arme nos bras. Arme nos cœurs. Arme notre intelligence. Arme notre intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Amén. 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 Legenda Adriana Zanotto